Eu quero chamar aqui a Jéssica, ela vai ganhar, ela já ganhou, foi sorteada na última sexta-feira no Natal Verde e Amarelo Pix no valor de 500 reais, por favor, 500 reais, porque ela fez o serviço, pode vir pra cá, vem, vem, aí parou, pronto, vamos ficar assim, ali, nós dois, tá vendo? Sim. Ela ganhou 500 reais porque ela fez o serviço nas lojas participantes, qual loja era? Na Autoest Veículos. Muito bem, Autoest Veículos Chevrolet, e aí você cadastrou o cupom? Isso, o gerente de pós-venda me cadastrou lá na Autoest, mas já faz alguns meses e a gente tinha até esquecido que tinha feito esse cadastro e aconteceu, me mandaram uma mensagem ontem falando que eu tinha ganhado esse Pix de 500 reais. Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora certa pra acontecer. Quando ele cadastrou, você tava confiante? Ah, larga a mão. É, não, não tava confiante porque eu não ganho nem frango assado na carmesse. Não? Não, nunca ganhei nada, então... E agora? Nossa, pode ter certeza que eu vou participar direto pra ganhar. Quanto é que você ganhou? 500 reais. Muito bem, e o vendedor? 200 reais. Tá vendo? Comprou nas lojas participantes, cadastrou o seu cupom fiscal, já na hora você já vai pro sorteio do Pix, de 500 reais, da promoção Natal Verde e Amarelo. E aí, ó, sorrisão bonito, hein? Ah, dia 13 de dezembro, já saiu o 13º? Não, ainda não. O Vale? Não, também não. Olha aí, caindo quinhentinha assim, ó, cinco peixinhos, caindo na sua conta, ó. Gostou do efeito sonoro? Aqui não faz tudo. Já pensou? É isso, meu amigo. Então, parte-se. Jéssica, feliz. Obrigada. Muito obrigada por esse Pix, vai fazer muita coisa boa pra nós. Já sabe o que vai fazer? Já, já. Sair do vermelho e passar a virada do ano bem. Tá vendo? Que coisa boa. Quer mandar um abraço? Quer mandar um beijo? Não, só quero agradecer a Autoeste Veículos, que tá aqui em Três Lagoas há dois anos e meio e tá aqui sempre proporcionando coisas boas pra nós. Que legal. Parabéns, Jéssica. Pode sair por ali, por favor. Obrigada.